Por isso, por fim, com emoção, acolho e saúdo com reverência o professor Fred, Carlos Frederico, que nós chamamos de Fred e a acadêmica Laís Assis, que aqui estão compondo esta mesa em cujas pessoas saúdo e agradeço a todos os docentes, discentes e colaboradores técnico-administrativos que aqui estão presentes, muitos dos quais trabalharam incansavelmente pela realização deste Congresso Mundial, ou também os que não puderam aqui comparecer a este congraçamento acadêmico. Os senhores e senhoras são a ânima da vida universitária. Cumprimento representantes de entidades e empresas parceiras e apoiadoras, senhoras e senhores. Estamos inaugurando solenemente, na luz do Espírito de Deus, este Congresso Mundial de Universidades Católicas, com a presença de representantes de universidades de cerca de 30 países. Nosso objetivo, depois de muitas vezes e em variados encontros, termos aprofundado a identidade da universidade católica nas últimas décadas, é abrir outra frente de aprofundamentos. que sentidos novos damos à vida, à história e às nossas universidades a partir da nova época já instalada em nossos dias. O que desejamos, sim, é usar, revestir a resposta a esta pergunta acerca da nossa identidade de elementos novos, próprios da nova época que estamos vivendo. São elementos inéditos, complexos, frequentemente inusitados e inauditos, que nos desafiam e nos alegram, que nos preocupam, nos movem e também nos modificam. Não podemos deixar de estudar, refletir sobre os novos tempos, novos sentidos, a temática deste Congresso, trazendo para o presente e para o futuro a arrebatadora beleza e a originalidade perene do Evangelho de Jesus Cristo, aplicadas à vida acadêmica, universitária, mostrando o quanto ele é atual e forte, pleno e mobilizador, capaz de renovar permanentemente nossa ação educativa e, ao mesmo tempo, capaz de nos colocar na vanguarda de efetivas contribuições para o desenvolvimento das ciências, da formação profissional e da edificação de uma sociedade mais justa, fraterna, livre e disciplinada, plural, respeitadas as autonomias e positividades das realidades e dos saberes, admitidas novas compreensões, cosmovisões e novas formas de relacionamento inter-humano e com o planeta e o universo. Uma sociedade comprometida com a vida e francamente aberta à superação de si mesma, à transcendência, a Deus. Na Igreja, atualmente, temos um sinal especial de renovação que devemos considerar seriamente. Francisco, sua presença, palavra e atuação nos impulsionam neste caminho. Como esta não é uma tarefa simples, convidamos a participar deste Congresso Mundial de Universidades Católicas, representantes dos vários segmentos das universidades, não só os seus dirigentes, como comumente acontece. Estando presentes todos os senhores e senhoras, nossa tarefa agora não é buscar o ponto de equilíbrio que atenda a todos em suas diferentes funções na vida acadêmica. Nossa tarefa agora é fazer com que toda esta comunidade acadêmica, aqui reunida, em Congresso, se movimente na mesma direção. Por isso, buscamos no mundo pessoas reconhecidas por sua seriedade, seu testemunho, seu conhecimento e compromisso, para nos ajudar na tarefa de pensar estes novos tempos e os novos sentidos em nossas universidades católicas, que, como tais, são portadoras da pessoa de Jesus Cristo e sua mensagem no campo da educação superior. Com total confiança no senhor, serena alegria de acolher a todos na Arquidiocese de Belo Horizonte, na PUC Minas, e a seu inteiro dispor, declaro aberto o Congresso Mundial de Universidades Católicas 2013. Convidamos a se pronunciar o vice-presidente da ANEC, irmão Frederico Anterberg. Boa noite a todos. Quero saudar carinhosamente a todos as autoridades da mesa. Não vou nominá-las, porque já foram nominadas. E quero também trazer um abraço carinhoso do nosso presidente, padre José Marinoni, ele que é reitor da Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande. Quem é a ANEC? Eu estou representando a ANEC. É a Associação Nacional de Educação Católica, que congrega as instituições de educação católica no Brasil, norteada pelos princípios do humanismo, do cristianismo libertador e da ética. Temos como finalidade apresentar a educação católica no país em seus diversos níveis em comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em nossa atuação, valorizamos a educação de excelência, promoção da educação cristã, baseada nos ensinamentos da igreja, para formar sujeitos para a construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e pacífica. promover a pesquisa científica, a extensão social e o desenvolvimento cultural a serviço da vida. Para cumprir esta missão, nos organizamos em três câmaras, do ensino básico, do ensino superior e das mantenedoras. Segundo o censo da Congregação para a Educação Católica no Vaticano, existem no mundo 1.358 universidades e instituições católicas de ensino superior. A grande maioria situada em países de terceiro mundo. No Brasil, são 130 universidades e instituições católicas de ensino superior. Nem todas são associadas à ANEC. As universidades católicas são, antes de tudo, obras da igreja, criadas e mantidas pela igreja, destinadas a evangelizar os povos e as nações, promovendo e promulgando a dignidade e a natureza da pessoa humana. Vale a pena recordar que a igreja católica tem o direito e a obrigação de educar. Não só transmitir conhecimentos gerais, com alto nível de qualidade, mas também ensinar a todos a verdade expressa pela palavra de Deus. A que verdade nos referimos? A verdade primeira que trata de explicitar o mistério de Deus, da criação e da pessoa humana. Tudo mais deriva dessas permanentes indagações iniciais. Temos inúmeros documentos da igreja que se referem ao tema. Temos aí gravíssimas educações, et corde, et clésia, fides et ratio, e tantos outros. Certamente nós já os lemos. Com os ensinamentos desses documentos, podemos indicar alguns dos problemas que as universidades terão que enfrentar no mundo de hoje. Um mundo em rápidas e sucessivas mutações em todos os setores da atividade humana. Hoje é um mundo que se delineia atordoado, angustiado e sem rumo no meio dos embates com o crime organizado, com o consumo das drogas, com o terrorismo, com a devastação ambiental, com o abastardamento da vida, com a degradação do ideal familiar, com o desconhecimento egoísta das angústias do próximo, com a não existência de trabalho para todos devido à expansão da tecnologia, seduzidos por religiões de ocasião que com fraca reflexão teológica e máxima esperteza financeira seduzem as pessoas simples atemorizadas, precisa das reflexões esclarecedoras, libertadoras e corajosas das universidades católicas. Precisamos continuar a honrar nossa herança cultural sob pena de nos descaracterizarmos como cidadãos, testemunhar a fé e mostrar a compatibilidade com o trabalho, testemunhar a fé e mostrar sua compatibilidade com o trabalho acadêmico de que nos fala a encíclica Fide et Ratio. Fé e razão categorias não antagônicas, mas complementares. é o que se espera do comportamento dos intelectuais cristãos. Como tão bem nos ensinou João Paulo II, com bela imagem, logo no início da citada encíclica, a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Estes são alguns desafios lançados às universidades de todo o mundo, maiormente as confessionais, principalmente as católicas. Estão elas prontas, conscientes, capacitadas para responder a essas expectativas da igreja e dos povos? Por tudo isso que dissemos e pela importância e atualidade do tema do nosso congresso, novos tempos, novos sentidos, pela necessidade da expansão do conhecimento no diálogo entre ciência e fé, pelo bem que nossas instituições poderão continuar fazendo aos acadêmicos e à sociedade. Convidamos a todos a participar intensamente das reflexões que serão desenvolvidas. O Brasil se sente honrado em receber a todos os estrangeiros que vêm a esse congresso.